Salve guys, hoje eu tô aqui já pra trazer pra vocês o salve, se você quiser receber um salve fica até o final do vídeo, beleza que eu vou dizer a palavra, mas eu tô mandando já o salve pra quem comentou lá no último vídeo, lá que comentou a agulha, então um salve pra Alessandra Marques, pro Arthur Souza, pro Blackwolf, pra Carmelita, pro Klinger, pro Davi, pro Frio Calculista, pro Gabriel Gamer Xplay, pro Gens Informática, pro Jesuel Julio, pra Jennifer Jennifer, pro José Games, pro Caio Moraes, pro Malta, pro Pedro Messi, calma lá que a gente tem mais, calma lá, que a gente tem mais o Riel, o SpiderBR, o Switch e o Vitor Pacheco, guys, muito obrigado a todos que comentaram a agulha lá no vídeo de sexta-feira, que foram pra receber um salve hoje, se vocês quiserem outro salve, fiquem à vontade, no final do vídeo eu vou dizer a palavra e hoje a gente vai jogar a Season 3 do Fall Guys, tá, a Season 3 do Fall Guys no meio de temporada que ela atualizou, então a gente vai jogar isso aí, então bora lá Bom, guys, a gente já tá aqui na partida, que é a princípio dos ventiladores gigantes, essa aqui eu acho que é um mapa novo, eu não lembro de ter, antes dessa atualização de meio de temporada, né, basicamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo, a gente tem esses ventiladoreszinhos, que ficam rotacionando, eles são um pouquinho difíceis, tá, principalmente quando tem muita gente ali em cima, muita gente tentando passar, eles acabam se tornando um pouquinho difíceis, mas em partes eles são mais de boas quando eles não tem aquele ventilador no meio, obrigado por me empurrar, isso aí, parceiro, achei egoísmo da sua parte, mas tudo bem, tá, pular aqui embaixo? Não, cara, agora fui eu, agora admito minha culpa, agora fui eu, que errei feio, esse mapa não é tão fácil, e aparenta ser mais fácil, só que se você tem essa ansiedade que nem eu, que quer fazer tudo rápido, você se prejudica bastante mapas assim, porque você fica querendo pular, tipo, meu Deus, eu quero terminar essa fase, não consegue? Então, são, são mapas que prejudicam o ser humano, vou tentar pular aqui, e tentar me salvar tempo, foi, ninguém conseguiu completar ainda, mas a gente já tem aqui, já, esses ventiladores que eu mencionei, ó, a gente já consegue dar aquela rodinha, putz, eu não sei se eu espero, cara, vou esperar, vou esperar, não vou arriscar, não, Nossa, o cara veio comigo Vamos aguardar aqui, galera, vamos na paz, é isso aí, vamos junto, cara, o que que complica, ó, aí você sai voando, você não sabe onde é que você vai cair, e pra gente deu bom, pra gente deu certo, e acho que vai dar pra classificar, que é um mapa que não é muito fácil, né, eu tenho uma princesa aqui, que legal, Que legal, cara, olha a princesa, uma fada, na verdade, né, é uma fadinha, que legal, vamos puxar, eita, vamos puxar o parceiro, vem cá, vem, passa comigo, nossa, eu não sei se ele passou comigo, mas a gente completou, esse é o que importa, esse é o que vale, e vamos aguardar aí, começar, enquanto a gente já analisa essa fada unicórnio aqui Bom, guys, a gente tá aqui naquela fase da memória, né, a gente tá na terceira etapa, se eu não estiver enganado, e a fazezinha da memória, e aí me complica, meu cérebro tá lento hoje, então vai ser complicado, aqui eu sei que tem uma uva, na frente eu sei que tem uma banana, e as coisas tão voando na gente aqui Então, céu, ali na minha frente do meu lado tem banana, aqui tem uva do lado também, meu Deus, parem de jogar as coisas aí, gente O que que vai vir, o que que vai vir, uva, então vou permanecer aqui, vou ficar quietinho aqui no meu canto, vamos ficar se agarrando aqui, gente, assim, ó, abraça aí, cara Não, não é pra gente morrer não, calma aí, melancia, aqui, uva na frente, cereja do meu lado, uva, melancia, e ali tem um negocinho que eu não sei o que que é, que eu não sei distinguir É, que eu não conheço essas frutas assim não, gente, mas vamos ver o que que vai vir, uva, caraca, uva é aqui, uva é aqui, né, hoje a gente vai todo mundo morrer, velho, uva é aqui Porque eu já fiquei agoniado, eu não tava sabendo não Cereja, melancia, isso aqui, cara, o que que é, uma maçã? Cereja, melancia, melancia, banana, cereja, banana, melancia Laranja Aqui é banana, aqui é banana, eu tenho fé, aqui é banana, certeza Não, não, não me empurra não, não me empurra não, não me empurra não, ih, caraca, o maluco caiu Classificamos, mais uma que a gente passou, tá tudo tranquilo, vamos na paz Vamos ver o que que vai ser o próximo round aí, que agora eu tô curiosíssimo, né, a gente passou por um round bem difícil E tem um samurai muito louco do meu lado, mas vamos ver como é que vai ser o próximo round Round Bom, guys, a gente tá na fase dos buracos, né, onde a gente tem que ficar ali e tentar fazer a pontuação A última vez que eu joguei essa fase eu não classifiquei, é uma fasezinha um pouquinho difícil Mas acho que um ponto a gente já fez, né E cara, meu jogo bugou Olha aí, eu tô caindo infinitamente E aí, Fall Guys, meu jogo bugou, Fall Guys Qual vai ser? É, guys, acho que realmente assim, ó Perdi a conexão com o Fall Guys Perdi a conexão Não sei o que aconteceu, a gente perdeu a conexão com a sala Mas, guys, eu vou ficando por aqui, então Comenta neve aí embaixo, beleza? Porque como a gente tá na temporada de neve, temporada de inverno pra eles Comenta neve aí embaixo pra vocês terem um salve no próximo vídeo Vou deixar por aqui, deu pra vocês terem uma ideia mais ou menos de alguns mapas que já modificaram dentro do jogo Então tem bastante mapas que modificaram E, bom, pra não passar em branco Eu vou deixar com vocês, então, o trailer Da season, desse meio de temporada ali Dos mapas, mostrando direitinho pra vocês agora no final do vídeo, tá? Mas, comenta neve aí embaixo pra vocês receber um salve No vídeo de quarta-feira Beleza, guys? É isso Valeu, falou E fui! E aí 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 Obrigado.